Seja bem-vindo ao meu canal Comida Nossa de Cada Dia Deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para que nosso canal cresça cada vez mais Hoje iremos trazer para vocês um delicioso estrogonofe de camarão Os ingredientes são uma cebola, um tomate, tempero misto, meio pimentão, coentro, ketchup, mostarda, 50 ml de leite de coco, um creme de leite, um creme de camarão limpo, colorau, pimenta e sal a gosto Uma deliciosa receita, fácil de fazer e bem apetitosa Já coloquei o camarão aqui na panela com um pouquinho de azeite para dar uma pequena douradinha Em seguida colocaremos os temperos Agora que mudou um pouquinho de cor, colocaremos o tempero O tomate A cebola O pimentão O tempero misto O tempero misto Um pouquinho de sal E o coentro Vamos COCULAR Vamos fazer aquela, pequena incorporada Vamos testar um pouquinho de colorau para dar uma corzinha E a pimenta Dá uma máquina incorporada, imagina um cheiro maravilhoso, cheiro espetacular, agora vamos acrescentar um pouco de mostarda, um pouquinho de ketchup, já que ela incorpora novamente, está ficando bonito, um prato simples e fácil de fazer, todos adoram, com arroz, uma batata palha, uma grande refeição, se você estiver gostando aí, deixe seu like, compartilhe e comente, é muito importante para o nosso crescimento, se tiver uma sugestão também, é bem aceito, estamos aqui para crescer juntos, este canal não é só meu, são o nosso. Agora vamos acrescentar o leite de coco e o creme de leite. Dá aquela incorporada, daqui mais dois a três minutos estará pronto o nosso trogonofe de camarão. Se você gostou, se inscreva no canal, dá seu like, compartilhe e ative o sininho, para que mais tarde teremos mais receitas, com certeza muitas receitas maravilhosas. O nosso trogonofe já está pronto, agora para dar a finalização, um pouquinho de coentro e cheiro verde, este aqui também é opcional, se você não quiser colocar, não tem problema. dá aquela mexidinha, daqui a pouco voltaremos para o melhor momento, a degustação. agora chegou o melhor momento, a degustação, estão servidos, bem temperado, bem saboroso, e bem cremoso. Obrigado a todos aí, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho. Obrigado. 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 Obrigado.